Fala pessoal, tudo bem? Jaime Marques aqui. No vídeo de hoje eu vou mostrar para você a diferença de enviar o CRLV e compartilhar o CRLV digital. Jaime, existe diferença? Sim, existe diferença. A diferença está em se você pretende enviar esse arquivo para ser baixado, a melhor forma é enviar. Agora, se tem alguém que vai andar com o seu veículo, tipo irmão, esposa, filho, pai, ou seja, qualquer pessoa que irá andar com o veículo, o certo é compartilhar. Compartilhar o veículo é um pouco mais complexo porque você vai precisar do CPF da pessoa que irá andar com o veículo, ou seja, que você vai compartilhar. E se você for enviar o arquivo para baixar para imprimir em uma lan house ou para enviar para alguém para um determinado assunto, a opção certa é enviar. Vamos ver como faz essas duas coisas na prática? Primeiro a gente vai compartilhar esse arquivo e depois a gente vai enviar para vocês verem que tem diferença. Para você compartilhar o CRLV digital, você vai clicar na opção veículos, você vai clicar no veículo que você quer baixar o licençamento e você vai na opção baixar a CRLV digital e você vai ter que cadastrar uma chave de acesso. Essa chave precisa ter quatro dígitos e você não pode perder essa chave de jeito nenhum. Cadastrar, vamos clicar na opção sim, validar. Como vocês podem perceber, o veículo que nós escolheu, ele agora aparece verdinho. A partir do momento que ele aparece verdinho, você clica em cima das características do veículo e ele já aparece aqui para você. Para você compartilhar o CRLV digital, você vai clicar no veículo, vai aparecer o documento, em seguida vamos clicar nesses três pontinhos e clicar na opção compartilhar. Agora você vai clicar na opção toque aqui para compartilhar esse veículo. Nesse campo, vamos inserir o CPF da pessoa que vai andar com o veículo e junto com ele um apelido e clicar em compartilhar. Vai aparecer essa opção que o documento foi compartilhado. Para a pessoa receber esse documento, ela vai entrar no seu aplicativo Carteira Digital de Trânsito e vai clicar na opção veículos. Apareceu o documento, ela clica em cima, depois vai clicar em aceitar. Vai aparecer para você colocar a sua digital, se você possui digital cadastrada, no seu smartphone. Se você não possui, terá que adicionar sua chave de acesso. Ao passar por essa etapa, é provável que aparece essa opção para você. É só clicar em mais tarde. Fazendo isso, já vai aparecer o seu documento. Já para você enviar esse arquivo, você vai clicar em veículos. Você vai clicar no veículo que você quer baixar o licençamento. E você vai na opção baixar CRLV digital. Cadastrar. Vamos clicar na opção sim. Validar. Para você enviar esse arquivo, você clica em cima das características do veículo. Você vai clicar nesses três pontinhos. E vai clicar na opção exportar. Novamente vai clicar na opção exportar. Apareceu essa opção aqui, porque eu não tenho digital cadastrado no meu telefone ainda. E vai digitar a sua chave de acesso novamente. Clique em entrar. E aí vai aparecer as opções para você enviar do jeito que você quiser. Pode enviar via WhatsApp, via e-mail, do jeito que você quiser. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe o like. Também conto com a sua inscrição. O vídeo vai ficando por aqui. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.